Música Durante o Interclubes Paranaense de Classes, a FPT saiu na frente mais uma vez com o aplicativo Sumula Online. O app foi aprovadíssimo e será usado também no Interclubes de Beat Tênis, que acontece ainda este mês em todas as regiões do Paraná. Quem já usou a Sumula Online nos contou como foi. É um negócio bem inovador, bem prático, ajuda a reduzir, vamos dizer assim, burocracia, algo para ajudar os árbitros, todo mundo ficar sabendo, não precisa ficar aquela correria na hora, bem legal. Eu achei muito fácil, bem tranquilo e muito ágil principalmente. Então você tira aquele negócio de levar papelzinho, trazer papelzinho e essa burocracia toda. É uma situação nova, mas eu achei bem simples, né? A gente chega no árbitro, fala que se apresenta, ele já libera o jogo para a gente escalar, ficou de uma forma bem simples, eu acho que veio para agregar. Com certeza, agora com o aplicativo ficou cada vez mais moderno, cada vez mais fácil. A gente que é capitão fica mais fácil na hora de fazer a escalação no time ali, se acessa com a senha, login, a gente tem os atletas cadastrados, ficou de uma forma bem mais organizada. Ah, nesse primeiro momento foi muito bom, a gente tem equipe jogando fora, né? Quando estão lá no Olímpico e tudo mais, então a gente consegue fazer a escalação por aqui, o atleta somando o WhatsApp e falou, ó, terminou o jogo, põe eu aqui então, tá tranquilo, não precisa mais assinar a súmula, acho que fica mais fácil até para nós vermos como é que está o andamento dos jogos. A gente abre o aplicativo e já vê os nossos atletas, como é que eles jogaram em outras sedes, né? Quando a gente não está presente. Com certeza, facilitou, bacana. É bem melhor que antes, você chegava e súmula e assina, não, agora você já faz, já entra lá, né? Estamos capitães e tudo certo, bacana. Ah, eu acho que foi um facilitador, né? A programação fica muito mais veloz, né? Organiza muito mais e de fácil entendimento para todos, então acho que está de parabéns, a organização é perfeita. Eu acho que a gente tem que utilizar a tecnologia ao nosso favor e eles souberam fazer muito bem isso, então facilita, né? A gente sai daquela moda antiga do papelzinho, traz para o aplicativo e ficou muito bom, facilitou muito a vida dos atletas aí. Acabei de falar com a organização, parabenizando justamente essa inovação, porque isso traz mais transparência, traz mais agilidade, evita o uso de papéis, mas principalmente para a organização e para as equipes que estão em confronto, mostra que ninguém vai desconfiar de que estão sabendo quem que eu escalei para o jogo, né? Então acho que isso foi a melhor acertada para esse ano. Ó, para mim, assim, vista ficou bem melhor, bem melhor, com certeza, assim, né? A gente já se preparou antes também, com o Silvio passando um vídeo lá, indicando, mostrando, a gente achou bem melhor, nossa, excelente mesmo isso, essa tecnologia avançando e está facilitando para todos, né? Esse aplicativo da Federação para a escalação, o que você achou? Veio para facilitar, né? Como os atletas já estão cadastrados antes, você não precisa ficar procurando código num caderno, então eu acho que veio para ajudar. Excelente, é muito bom, não tem atraso, né? Assim que o árbitro libera, você já monta a sua equipe, é questão de um minuto, dois minutos no máximo, aí você já está com a equipe em quadra praticamente. Eu vou falar com propriedade que eu sou programador, né? Trabalho com TI. Eu achei maravilhoso, é o primeiro ano, né? Eu achei maravilhoso, muito prático, a gente não precisa ficar correndo atrás dos juízes, né? Já resolve aqui na hora. Eu estava meio atrasado, já da estrada, já escalei a nossa dupla, né? Então, ótimo, muito bom assim. A gente usou, deu tudo certo. Por ser o primeiro, eu imaginei que ia começar a dar problema, mas foi tudo bem tranquilo, bem fácil, melhor que os papeizinhos, né? Eu achei que o aplicativo está sensacional, ele está facilitando muito a vida dos capitães no preenchimento da súmula. Então, assim, muitas vezes a gente criou um sistema dos capitães em que não é uma pessoa só responsável por categoria. Então, qualquer pessoa, assim, que seja o capitão, que esteja próximo, a gente consegue agilidade, não precisa mais ficar preenchendo papel, ou muitas vezes você vai preencher o papel e você acaba conseguindo ver o nome do outro e, assim, eu acho que isso não é legal. Então, ficou bem reservado, bem organizado, o aplicativo está funcionando perfeito, não deu nenhum problema, está redondinho mesmo. Até estava conversando com o pessoal que é de outro estado e os caras falaram que vão passar isso para as federações deles, que ficou muito bom e muito ágil. Certamente veremos outras federações pelo país aderindo ao aplicativo Súmula Online. Saiba tudo o que acontece no tênis e no Beat Tênis do Paraná pelas redes sociais da FPT e pelo site fpt.com.br.